Música Estamos vendo aí os jogadores passando o portal da glória eterna Corinthians e Deportivo Calha, a camisa do Corinthians remete muito a de 2012 Esse novo uniforme lançado recentemente Vitor Gomes com a gente, Rodrigo Bortoluzzi, Júnior Lima também está por aqui O Buarque, o Regino Brandão, mandando recados, Jeff, o Vinícius, todo mundo na hashtag Timão na Comebol TV Vamos subir isso aí você torcedor corintiano, de olho na sua paixão com a gente aqui na Comebol TV É jogo de Copa, é a quarta rodada, em paralelo também teremos Boca e Almas Red Vamos à execução do hino nacional da Colômbia Música Agora sim, bola rolando, começa Deportivo Calha e Corinthians Ninguém segura, se manda o Duqueiroz, achou que o Gustavo tentou a finta Falta, falta e vai ter cartão para o Gutierrez Cartão amarelo para o lateral do Deportivo Calha Vem por dentro ali, Rodrigues, protege, foge do João Rodrigues cruzou por baixo, ela passa por todo mundo Cruzamento é para ele na parede, o Maicon se quiser, achou, vem Mantuan, bateu para o gol De Amores, rebate do Corinthians, tá valendo não, não tá valendo nada, impedimento marcado E vem de novo o Corinthians, Juliano Vinha por baixo, vem lançamento para a área Que bom, a bola vai pintar o gol, pegou de Amores, olha o rebote, estica, o pé faz O corte tira de lá, defesa, era o Mafla quem tirou São três do Calha e três do Timão, tá passando o Jô, demorou, bola nele, ainda vem Jô Cruzamento feito, olha o Corinthians, para fora Desperdiça o gol ao Mantuan Vem o Corinthians, Juliano deu tapa no Gustavo, tentou escapar, não deu certo A sobra ali no meio do Queiroz, meteu de longe para o gol, o De Amores soltou Não deu tempo de chegar, foi mais rápido ali o goleiro do Deportivo Calha